Que é Senhor, por onde eu for, vida me ensinou como caminhar Não vou me entregar, não vou desistir, independente das lágrimas que vão rolar Naquele dia a dona Selma se emocionou, chorando agradeci o presente que Deus mandou Mais um gladiador pronto pra ser vencedor, em busca do paraíso sabendo que existe a dor Sonhador, guerreiro eficaz, maluco sigo sacais, fugi da luta jamais Na saga um samurai, meus ideais não vou trair, cada lágrima que cai mais um motivo pra seguir Minha caminhada, nessa estrada nebulosa, onde a maldade é mata e a madrugada é perigosa Onde aprendi que a rosa corta mais do que a espada, e o mundo é um mercado onde pessoas são compradas Mãe, onde você estiver, saiba que seu filho é um guerreiro de fé Que tá nessa terra pra sorrir e pra chorar, e até o final da guerra o teu nome eu vou honrar Graças a minha mãe, infelizmente ela não tá hoje aqui Mas eu queria dedicar esse workshop, tá muito bonito Desculpa, é emocional, mas faz parte da minha raiz Eu queria muito dedicar esse primeiro workshop na barbearia, porque tá muito bonito aqui A vocês aí, a vocês e a ela, porque assim, de onde ela tá, eu tenho certeza que ela tá muito feliz em ver aonde eu consegui chegar, apenas naquela salinha lá Então espero que vocês tenham gostado aí do meu trabalho É um pouco que eu aprendi ao longo do tempo e consegui demonstrar pra vocês com esse resultado aí Amém Amém